Bom dia, trailerandos! Vocês podem ver o sol racha nesta manhã uruguaiana. Ai, que burro! Hoje nós vamos ficar aqui no camping, fazer um churrasco, vamos curtir, vamos descansar. Ontem foi um dia de passeio intenso, vocês viram, ficamos o dia inteiro na rua. Se você não assistiu o vídeo, assiste aí. Vamos visitar o museu, casa onde viveu Carlos Vilaró, artista aqui em Uruguaio, Casa Pueblo. Fomos passear no shopping, fomos fazer câmbio, fomos jantar num clube náutico bem legal. E hoje vai ser dia de preguiça. Vem com a gente. Eu lembrei, ontem quando a gente saiu, a pilha do controle remoto do carro avisou, o carro é todo cheio dos avisos. Ele avisa até quando acaba a água de espirrar no vidro. E apareceu no painel lá, pilha do controle remoto fraca. Então nós vamos dar uma caçada aqui na cidade de Maldonado, que é aqui, né, ao ladinho de Ponta do Leste. Ah, mas não é só por causa do controle remoto, né, porque sem ela o carro não liga, né. É, então, se pifar ali, a chave é tudo eletrônico, né. A chave não é o liga-desliga, né, da porta. É o carro, né, da partida. Então, vamos caçar a pilha aí, como é que fica, aquelas pilhas redondas de bateria, que tipo que é, 2032? É, 2024. 2024, uma coisa assim. Acho que acha fácil aí, o problema é saber onde vende, né. Saber onde vende por aqui, ó. Entendeu? Entendeu? Vamos atrás aí. Centro de Maldonado. Depois de 10 minutos, tentando achar um lugar pra estacionar. Coisa que não há. É, como qualquer centro, né, em dia de dia útil. Paramos. Tô cheio. Quatro, cinco quadras. O centro nervioso, que fica ali naquela igreja. E outra, são 10 horas agora, porque nada abre antes das 10 aqui. Então, a compensação deu 10 horas, não tem margar pra estacionar. Ou você chega 10 para as 10, ou já era. Então aqui, notinha. Aí o cara falou que tem um quioco de la pilla. Um quioco de la pilla. Vamos no quioco de la pilla. Pra ver se achamos a pilla. Aqui, ó, o quioco era la pipa. É isso? É. Na pipa, não na pilla. Então, no caso, tudo bem. Foi fácil. Achamos duas quadras da onde o cara lá. 130 pesos, né? 13 pilas. Da Sony mesmo. E buena. Agora vamos embora. Vamos pelo outro lado pra ver umas... Aumentar que nós estamos aqui. Ficou só as lojinhas, né? Vê o que tem aqui de diferente. O trânsito aqui é... Tá assim... Às vezes parece que é parado. Mas a questão aqui é a seguinte. Onde não tem farol, tem as preferenciais. O pessoal respeita muito as preferenciais, né? Muito. Tanto nas rotundas, que eles chamam, né? Como chama isso? Rotatórias. As rotatórias. Como nas mãos direita, mãos esquerda. Em geral, quem vem da esquerda dá a preferência. É. Então, o cara para e não é porque o cara tá vindo ali a 10 metros que o cara se joga na frente pra passar porque dá tempo. Não. O cara fica parado e espera realmente não vir ninguém. Então, meu filho... Entrada de rotatório é sempre uma tragédia. É, não. Toda... Às vezes o cruzamento aqui, esse cruzamento que tem aqui na frente, perto da igreja, nossa. O cara fica parado ali até... É, porque a preferência é a rua, a rua é mão só da direita pra cá, então todo mundo lá tem preferencial. É. Aqui é o calçadão. O Rio. Aqui... Tem um animado tocando ali. E assim vamos. Conhecendo o Uruguai. Tudo meio abrindo, o povo meio acordando ainda. Aqui antes das 11h30, ninguém se mexe pra nada, né? Não. Por isso, a compensação, o sol morre. Ontem eu tava vendo o pôr do sol, era 8 horas da noite, né? Se você não viu o vídeo de ontem, vale a pena. Caça Pueblo lá, o pôr do sol maravilhoso. É, mas era 8 horas da noite aquilo, cara. O povo vai jantar, 9, 10, 11 horas. A bagaça vai até... Sei lá, meia-noite, uma hora. Aí, antes das 11h, ninguém foi nada. Normal aqui. Então, aqui no Uruguai, a gente viu bastante livrarias, né? Até em lugares inusitados, como aquelas praias que a gente foi, né? E parece que o pessoal curte bastante a leitura aqui. É, tudo que é canto, tem uma boqueta com livro. Até naquela cidade de Ercas, bem... Beira de praia mesmo, que tem os caras tocando, que tem boteco. Tem alguém com uma banca de livro. Né? Impressionante. Nada como cultura, né? Uma quadra pra frente, outra livraria. Outra coisa é a seguinte, você tem respeito ao pedestre aqui. Onde tem faixa, o cara põe o pé, ninguém para. E tirando as mulheres na moto, são muito loucas essas meninas nas motas aqui, né? Os homens de moto são mais tranquilos, que as meninas de motinho, cara. Estão tudo loucas. Mas o pessoal para. É, bem tranquilo. Muito bem, voltamos de onde não deveríamos ter saído. Porque só saímos por causa da pilha, para não ficar na mão, né? Sabe como é? Seguro morreu de véio. E aproveitamos, já que estávamos na rua, fomos até o supermercado ali, passamos para estocar um pouco de vinho para o resto da viagem, porque a gente não sabe o que nos aguarda. E lá tinha vinho barato. Tem umas garrafas aqui de um litro e meio. de vinho, cabernet sauvignon, merlot, tará. Lógico que não há um vinho, oh, pelo amor de Deus. Mas é um vinho bom. Vinho para todo dia. E a garrafa de um litro e meio custa 15 reais. Então... Tinha um envelhecido em Carvalho, que é da mesma linha aqui. É, vamos experimentar. 20 reais. Nossa! Um litro e meio. Um litro e meio. Comprei uma carne acher, que significa o que ontem? Para você, quem não domina é espanhol. Comprei uma carne ontem, no super. E hoje vamos fazer parricha. Aguarde! Então, o Teneranzadiana resolveu lavar roupa hoje. Lavar uma roupinha. Para quem não viu, não conhece. A gente tem uma maquininha Ego. Da Brastemp. Não fabrica mais. Mas dá para achar aí. Se estiver interessado, você acha no Mercado Livre, nas usadas, em bom estado. Inclusive, acho que ela acabou já. Ela é bem compacta. A gente apresentou num vídeo aí, sobre equipamentos auxiliares que a gente tem no trailer. Se você não assistiu, assiste. Deve estar aí para trás, alguns vídeos. É bem legal. Tem um ciclo de ozônio. Ela dá uma desinfetada na roupa. Ela tem todo o programa. Você não precisa fazer nada. Não é que nem esses tanquinhos aí que só agitam. Você precisa parar, esvaziar manualmente. Ela enche, esvazia manualmente. Ela não é mais que lavar mesmo. Ela só não tem centrifugação. E quebra um galho. A gente usa pouca roupa, mais cueca, meia, essas coisas, acaba usando mais. Camiseta você usa dois dias, três dias. Eca, que nojo! Dá para economizar. Mas tem coisa que precisa lavar mesmo. Enquanto isso, então, vamos armar a parrígia. Achar uma sombra. Estou tentado a fazer ali. Uma bela sombra. Mas é que ali é uma vaga, né? Se chega alguém, tem que desmontar tudo. E tem aqui atrás. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Esse quinta roda aí, tá largado aí. As pessoas não estão aí. Faz três dias que nós estamos aqui. Zero movimento. Vou fazer aqui embaixo da árvore. Tem uma sombra gostosa. E a tarde o trailer também vai projetar sombra aqui. É isso aí. Vamos embora. Vamos fazer uma parrígia. Bom, e bem, tremeirandos. Resolvi ficar aqui atrás do trailer mesmo. Por quê? Porque quando eu estava pensando onde fazer, apareceu um trailer que ameaçou ficar naquela vaga. Eu falei, não vai que eu estou no meio de churrasco. Aparece um cara que quer ficar aí. Então aqui está tranquilo, ó. Tem um sombrão. E buenas. Churrasqueira acesa. Agora é aguardar. Eu comprei um corte no supermercado. Fiquei olhando, não conheço nada aqui, né? Os cortes uruguaios, tudo diferente. Mas a carne parece que é boa. Vamos ver. Fiquei olhando lá. Fiquei um tempão parado no supermercado. A Diana foi ver outras coisas. Eu fiquei olhando o que o povo pegava, o que o povo não pegava, os preços, as coisas. Tem um corte chamado costicha con lomo. Que seria costela con lombo. É um tipo de rib que os americanos fazem. É um bifão com osso. Meio um tibone ali. Pareceu bacana. Comprei dois. E parece que é comum aqui no supermercado. Saiu bastante ali o pessoal que estava preparando churrasco. Então, vou ver. Vou mostrar depois para vocês. E vocês vão dizer como é que é essa costilla con lomo. Parece buena. A ver. Enquanto o fogo pega, vamos pagar aqui nas camisetas, velho. Enquanto isso, a gente fica acompanhando a Helena, que está fazendo o estágio dela. Ficou lá em São Paulo, estágio de veterinária. Ela vai contando tudo para a gente. Já fez castração, já aplicou antibióticos, já aprendeu a fazer uma opção de coisa. Está super feliz. A gente sente falta dela, mas graças à tecnologia a gente vai curtindo, acompanhando, batendo papo. Para ninguém dizer que só minha mulher trabalha, que ela é uma coitadinha, que ela fica lavando roupa enquanto eu faço churrasco. Não é bem assim não. É que ela não come churrasco. Não é, Diana? Oi. Ó. Estamos aqui na batalha, na luta, filha da labuta. Já está curtindo o isquinho dela. Então, trailer antes, está aqui ó. A tal da costilha com lomo, com preço e tudo. Dois bifão aqui com osso foi R$23, R$24. E vamos ver o que gosto é disso, né? Bora lá. Tipo isso aqui ó. Parece bueno. Saúde. Olha, primeiras impressões. Fica... É muito gostoso. Tem uma porcentagem de gordura na carne, que deixa ela macia, saborosa, com gosto. Olha, maravilhoso. Maravilhoso. Gosto-benefício, muito bom. Muito bom mesmo. Daqui pra frente, vai ser só isso. Se tiver, muito bom. Delícia. Então, Diana. Pra quem não é carnívoro, quais são as dicas pra churrasco? Churrasco. Batata doce e gregada. Você cozinha uma batata antes? Cozinhei. Depois dá uma grelhada na churrasqueira. O que mais? Aqui tinha um mini repolho roxo, que foi direto pra grelha com salzinho. Fica bom? Foi só tacar o azeite e comer. O que mais? Aqui tem proteína texturizada de soja. Tem que amolecer antes, hidratar com água, depois colocar na churrasqueira, um espetinho. Tempera com o que? Ah, aqui tá só com sal. Mas pode pôr o que quiser. Churro. Shoyu. Shoyu. Uma berinjela, né? Também fica bom. Berinjela, uma bobrinha. Uma bobrinha. É a que não temos aqui agora, né? O que mais? Cebola. Cebola. A grelhinha fica boa. Então fica a dica, se você não é carnívoro, como eu, é herbívoro, como a Diana e a Helena, pode fazer essa coisa toda. Algumas coisas ficam boas, realmente a batata doce fica uma delícia. Grelhadinha. Batata normal também, né? Batata comum, dá pra fazer. Legumes em geral, né? Acelga. Tem um monte de verdura aí que fica boa. É isso aí. Nada como uma carne sangrada. Então, depois do churrasco, descansamos, curtimos lá o trailer. A Diana leu, tirou o soninho, arrumamos as coisas, a bagunça do churrasco. Aí a Diana falou assim, ah, vamos pegar um vinho, vamos lá assistir o sol, puta bagelha. Pronto. Se você não viu o vídeo que a gente fez anterior, dá uma olhada aí, do sol que visitou Casa Puebla. E no final do vídeo eu falei, olha, fica a dica aí, que você achar, devia pra cá atrás um vinho, senta pra tomar um vinho quando sol. Nós vamos seguir a nossa própria dica. Nada como um vinho. E aí Tchau. 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 no canal se você não é inscrito ativa o sininho e a gente se vê trailerado por aí